E o cinema o maior palco das fantasias. Por isso, neste fim de semana de carnaval, o Semanário Expresso convidou 14 atores portugueses a recriarem cenas eróticas e sensuais de filmes que ficaram para a história. Nós estivemos nos bastidores desta produção ousada e o resultado é a reportagem que se segue. Quem não se lembra do célebre cruzar de pernas disseram de Stone em Instinto Fatal? É legal. É legal. A portuguesa Fernanda Serrano, habituada a vestir a pele de mulheres sedutoras, foi escolhida para recordar a carismática Sharon Stone numa das cenas mais picantes da história de Hollywood. As pernas são assim. O mundo é muito melhor que eu não queria. Só para ele se roer. Em Instinto Fatal, filme estreado em 1992, Sharon Stone representou uma atraente e manipuladora romancista que deixou uma esquadra da polícia pelo beicinho apenas com um lento e perverso cruzar de pernas. Bastou uma hora de caracterização e alguma concentração frente ao espelho para Fernanda Serrano começar a sentir-se preparada para o exigente papel. Já começo a sentir algumas parecianças? Ah, agora sim. Agora já começo aqui a sentir alguma coisa. Já, já, já. É bom interpretar pessoas que marcaram épocas e que foram fases determinantes do cinema e da própria sociedade. Uma brava. Uma brava. Em muitos poucos momentos da minha carreira tive a oportunidade de fazer ou de me inspirar nela para... Mas eu acho que isto pode ser um bom começo. Um belíssimo começo. Sente que tem em si este também poder de sedução que esta personagem tem. Tem também esta cor na sua personalidade. Algures? Através do nosso lado lunar ou não, mas temos sempre cá este tipo de características. Claro que sim. E quem dizer o contrário é muito mentiroso. Mas mesmo quando se trata apenas de fazer uma fotografia, não é propriamente fácil estar no lugar de uma estrela como Sharon Stone. Parecia, no início, uma fotografia muito fácil de fazer. Mas não foi. Mas não foi. Porque havia sempre algo que estava em falta, que não era exatamente aquela a fotografia. E será esta mítica personagem uma boa máscara para usar neste carnaval? Eu preferia usá-la todos os dias. Como não podia faltar, outro grande clássico do cinema erótico é o filme Nove Semanhas e Meia, protagonizado em 1986 por Mickey Rourke e Kim Benfinger. Para sempre, ficou esta cena erótica à beira do frigorífico que envolveu todo o tipo de alimentos e que se tornou uma das fantasias sexuais mais famosas do cinema. Os atores Oceana Basílio e Marco Delgado foram a versão Kim Benfinger e Mickey Rourke à portuguesa. Nós vamos lá. Mostraram-se complícios e à altura do desafio. Em estúdio, como no filme original, valeu tudo, junto ao frigorífico. Eu acho que todas as coisas que nós representamos é um bocado o espelho da vida. A fantasia faz parte da vida, do sonho. E quando se tem um colega como o Marco, como um bom ator, e gosto de trabalhar com ele, é óbvio que as coisas tornam-me muito mais fáceis quando existe uma cumplicidade. Se eu vos perguntasse o cúmulo da sensualidade no cinema, uma cena que representasse isso, qual seria para cada um? Esta. Por que não? Esta. Esta. Lua de mel, Lua de fel, tem várias. O piano. Eu acho que o piano tem uma cena de sensualidade e de erotismo que não mostra nada. Lindíssima. Quando ela está ensinada a tocar piano e tem assim um buraquinho na rendinha do escola. E ele só está ali a brincar. Com esses detalhes que fazem a diferença. Eu acho que não é preciso mostrar. Às vezes não é preciso mostrar demais. Ou mostrar... Eu acho que a fantasia está mesmo aí. Deixar que o espectador faça o resto. É criar fantasia. Mas é assim que queres ver tudo. Posso adorar o Miguel? Bem, por acaso não sou perito em bondades, mas... É, e contamos quando eu estou mais curvada. É. Acho que estou-me com a cara menos empatada. É porque estás com a cara mais desafiadora. Melhor. É porque você deve ver mesmo. Depois ele fica numa cadeira de rodas e ela toma conta dele e tortura-o. Sim, torturou até ao fim. É uma coisa muito agradável. Catarina Wallenstein e Miguel Guilherme relembraram o casal perverso do clássico filme Lua de Mel, Lua de Fel dirigido há 19 anos por Roman Polanski. Na obra original, Peter Coyote e Emmanuel Sané seguiam a bordo de um luxuoso cruzeiro até Estambul, dispostos a relatar os seus mais íntimos segredos sexuais a um casal amigo que tinham acabado de conhecer. Momentos de submissão e luxúria perante a dominadora e perigosa Catarina Wallenstein. Esta é a parte mais complicada a retirar o penso, não é? É. E dói? Ai, dá tanto. Ah! Pronto. Nós somos mais giros. Não, o engraçado é tentar recriar com uma fotografia e com um fotógrafo e com luz. Tem que ser um bom fotógrafo, senão... Sim, é um misto engraçado esta coisa da representação que nós estamos habituados. Nós estamos a fazer... Nós estamos a representar. Em movimento. Em movimento. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Já representaram juntos? Não. Muito pouco, sim. Eu era a tua sobrinha, lembras? Onde? Representámos no Contra-me como foi, sim. Mas interagimos pouco, não foi? Pouco, sim. Assim mesmo, tinha uma cena, mesmo assim. Eu era a sobrinha que vivia em França? Que vivia em França, imigrante de França. Fiz um episódio. É muito engraçado. Vou ter aqui uma fantasia contigo. Tal como os restantes atores. Com uma vida feita a pôr e a tirar máscaras... Dei o carnaval. Mas quando me pagam, que é mais ou menos o resto do ano todo... Mascarar? Queria-se... Se me quiserem pagar piroca no carnaval de... Como é que se chama? De Torres. De Torres. Eu agradeço. Lolita é outra grande fantasia sensual do cinema. Adaptado para o grande ecrã, primeiro por Stanley Kubrick, em 1962, e mais recentemente por Adrian Lane, em 1997, com Jeremy Irons e Dominic Swain, nos papéis principais. Joana Pereira da Silva e Paulo Pires foram os atores que mais sofreram nesta produção do Expresso. Tiveram de aguentar o frio, o vento e a água gelada. Joana, esta cena foi só sofrer, não é? Foi um bocadinho de sofrimento, foi um bocadinho de poesia. A ler um livro, não é? Centrei-me na parte da poesia. E pronto, e muita água, a água é sempre bom. E um frio de rachar. E um friozinho de rachar. E um bocadinho de sol, um bocadinho de nada. Mas sentiste o espírito da Lolita em ti? Sentiste um bocadinho a cena, apesar do frio? Sobretudo, senti sobretudo o ambiente. O ambiente da cena, a água, o exterior. Esta personagem entrevistada pelo Jeremy Irons é um homem que fica altamente seduzido ou deslumbrado com esta rapariga, com esta jovem rapariga que depois se vem a revelar uma rapariga. Isto é um bocadinho, há aqui um truque final, em que ela depois deixa de ser, digamos, a vítima, entre aspas, e passa a ele quase a ser a vítima daquela menina sabida. 27 anos depois, Ana Zanatti regressou ao lugar do morto. Mas com nova companhia. Sabia perfeitamente na altura que o filme tinha cenas arrojadas. Vivíamos num país com uma mentalidade muito fechada, muito conservadora. E, portanto, sabia que havia cenas que tinham algum arrojo, mas não tinha a noção do impacto que iam ter. E, portanto, hoje, quando olho para trás, agrada-me ter feito parte de um filme que, de alguma forma, foi uma viragem no nosso cinema e que veio abrir alguns caminhos, algumas portas e algumas mentalidades. Foram-nos dadas todas as condições para nós tentarmos reproduzir o mais fielmente possível a imagem original. Melhor do que ter a atriz original era impossível, não é? E eu tentei estar ao nível do Pedro Oliveira, que, por curiosidade, alguém da minha família, há muitos anos atrás, dizia que eu tinha algumas parecências com o Pedro. E já estivemos a ver os resultados e estamos orgulhosos do que conseguimos fazer aqui, pelo menos num frame. Nunca contracionaram juntos? Não. Mas é logo, contracionamos, mas é logo para a estreia, não é logo. Fez-lhe recordar alguma coisa em especial o facto de termos recriado esta cena? Eu estava com o Pedro em cima do capa do carro e aquilo estava tudo muito limpinho, muito lucidio e escorregadio e começámos a escorregar lentamente, enquanto o António e o Pedro filmavam, até que fomos um bocadinho no meio do chão. E isso foi ótimo porque desbloqueou a alguma tensão que havia no platô naquela altura e, portanto, tratámos tudo. Estava frio? Foi desconfortável? Muito frio, sim, foi. Nesse aspecto foi muito desconfortável. E uma produção destas nunca ficaria completa sem O Último Tango em Paris. Imagens de um tórrido romance dos anos 70, recriadas em 2011 por dois portugueses, que conseguiram chegar bem perto dos originais. Não sei se é na cama com o Ricardo Carriço ou se é com o Marlon Brando. É uma mistura. Anabela Moreira sim diz este filme numa só palavra. Seria Solidão, talvez. Eu acho que ia ser extraordinário poder ter feito este filme com o Marlon Brando, porque acho que houve uma altura, ele não sabia as deixas dele e acho que houve uma altura... Onde esta investigação é imenso o filme. Sim, eu tinha... Mas eu gosto muito de ver esta outra parte, sempre que vejo um filme. Mas houve uma altura que ele sugeriu, por não saber o texto, que escrevesse nas costas da Maria. Sim, eu vi essa história. Uma parte do texto, e segundo Costa, o realizador não deixou, mas devia ser brilhante estar a trabalhar com um homem daqueles que nem sequer sabia muito bem o que ia dizer. E, não sei, ele conseguia encontrar, quer dizer, com um grande talento, obviamente, não é? Conseguia encontrar uma intensidade nas coisas que fazia, mesmo que o texto estivesse escrito nas costas de uma atriz. Acho que devia ser muito sensual trabalhar com ele nessas condições. Lê. Filmes eróticos, filmes sensuais, icónicos, e contados numa só foto. Daí a dificuldade. Sim, sim, numa só foto. Temos, no fundo, que... Temos que tentar reproduzir a cena, que as pessoas, quando a virem, consigam ver ali o filme todo. Não é? E isso torna tudo muito mais difícil. Fotos marotas do cinema, como na vida real. Não estou Smith, não. Eu tô com um grande produto. E aí, vamos lá.